Olá, dominantes! Tudo bem? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, de morfologia e hoje entrando com estrutura das palavras. Antes de mais nada, é muito importante ficar claro que a estrutura das palavras está relacionada aos elementos que compõem os vocábulos. Cada vocábulo, cada palavra da nossa língua, cada palavra pertencente ao nosso léxico, possui uma estrutura. As palavras não apenas existem porque têm uma razão de ser, ah, porque o universo quis assim. Não! Elas têm uma história, elas têm uma estrutura e eu posso até dizer que elas têm uma família. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Os morfemas, que são também chamados de elementos mórficos, são as menores unidades que formam as palavras. Dentro do estudo da língua portuguesa, nós costumamos dizer que os morfemas são os átomos. Eles são os átomos dentro da estrutura das palavras. Eles são a nossa menor estrutura. Por quê? Nós vamos decompondo a palavra, cuidado para não confundir, com separação silábica. São dois conceitos diferentes. E essa palavra, ela chega à sua estrutura de menor tamanho, o seu menor componente, que é o morfema, também chamado, como eu já falei aqui com vocês, de elemento mórfico. Aqui, eu pus para vocês os elementos mórficos que nós estudaremos. Os morfemas podem ser raiz, radical, tema, afixos, que são prefixos e sufixos, desinências, vogal temática, vogal e consoante de ligação. E nós veremos todos eles. Começando pela classificação dos morfemas, o primeiro morfema é a raiz. Raiz é o principal elemento de origem da palavra, ou seja, sua parte básica é a parte que traz o seu significado básico. Exemplo, car. Se eu escrever assim para vocês, da forma que está, com certeza vocês vão pensar em carro, carroça, carroceria, algo que seja derivado da palavra carro. Por quê? A raiz dessa palavra é car, C-A-R-R. Então, quando eu falo de raiz, eu estou falando daquela estrutura básica da palavra que não sofre alterações. É aquela parte que é da família. Um outro exemplo. Se eu trouxer para vocês o vocábulo pedra. Pedra, pedrinha, pedregulho, pedrada. Nós temos aí a ideia de pedre, que é uma parte que vai se repetir. É a parte que dá a ideia do elemento. E essa ideia é a raiz. O radical é o elemento base de significado. Muita gente costuma confundir raiz com radical. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O radical, então, é esse elemento que é a base que serve de significado à palavra e inclui a raiz. Ele não sofre alterações no sentido estrutural. A raiz pode sofrer alterações no sentido etimológico, no sentido de evolução do vocábulo. Como eu já dei exemplos em aulas anteriores. Hoje, por exemplo, a palavra flor. Nós falamos assim, né? Flor. Antigamente era flor. A palavra estrela era estela. E por aí vai. Assim, a raiz, ela mantém uma mesma família. Porém, ela pode variar de acordo com a etimologia. Já o radical, ele mantém uma estrutura sem alterações. Eu trouxe aqui outros exemplos para nós. Ferro. Vejam aqui o radical ferrugem. Mesmo radical. Floricultura e florista. O radical flor. Percebam que a ideia é a mesma. O radical é a estrutura que se repete. Quando nós estudamos os verbos, nós falamos um pouco sobre isso. Que nos verbos que são regulares, quando nós vamos conjugar, por exemplo, o verbo amar, eu amo, tu amas, ele ama. Aquele AM que se repete é justamente o radical, que é a parte invariável. O tema é um elemento formado pela união do radical e da vogal temática. Nós falaremos daqui a pouco sobre essa vogal temática tão importante. Mas eu já quero que vocês percebam aqui. Se eu tenho, por exemplo, o verbo estudar. E eu conjugo, né? Eu tenho aqui a conjugação estuda. O estude. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. O estude é o meu radical. O verbo estudar tem como vogal temática aí o A. Porque quando está no infinitivo, é a vogal que vem antes da desinência aí do R. Correto? Sendo assim, quando eu uno a minha vogal temática ao meu radical, eu tenho o que é chamado de tema. Um outro exemplo. Come. A mesma coisa. Verbo comer. Eu como, tu comes, ele come. O radical é com. O E é aí a marca da vogal temática. Logo, o meu tema é come. Tranquilo, né, gente? Bem fácil. Os afixos são elementos complementares das palavras que se juntam a um radical e formam novas palavras. Nós temos dois tipos de afixos. Eles são classificados como prefixos. Pensem, ó. Prefixo, pré, algo que vem antes. Pré-vestibular, pré-natal, pré-datado. Aparecem antes do radical, os pré-fixos. E sufixos, que aparecem depois do radical. Exemplos. Aqui nós temos a palavra infeliz. Vejam que o nosso radical é feliz. Foi acrescido a ele o prefixo in. Já no mesmo radical, feliz, foi acrescido o sufixo ardo. Vejam que, respectivamente, foram formadas as palavras infeliz e felizardo. É importante nós percebermos que o acréscimo de sufixo ou de prefixo ao radical é capaz de gerar uma nova palavra. As desinências são morfemas acrescidos no final dos vocábulos e que indicam as flexões da palavra. Elas também têm uma classificação. Desinências verbais. É uma coisa meio óbvia, né, gente? Vamos pensar. Sempre que algo se referir a verbal, nós sabemos que tem a ver com verbo. Então, se a desinência é verbal, ela indica a flexão de número, de pessoa, modo e tempo do verbo. Um exemplo para nós. Eu como. Vejam que esse o é uma desinência número pessoal do verbo comer. Indica o quê? A primeira pessoa. Não pode ser tu como, ele como. Não, só pode ser eu como. Então, indica a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, sendo assim uma desinência verbal, porque mostra algo relacionado ao verbo. Já as desinências nominais são referentes aos nomes. Recapitulando, em língua portuguesa, tudo aquilo que não é verbo é nome. Sendo assim, as desinências nominais indicam as flexões de gênero, que podem ser masculino e feminino, e de número, singular e plural, dos nomes. Mais um exemplo. Menina. Nós temos a desinência A, que nos mostra que é feminino. Meninas, desinência S, é uma desinência nominal, é uma desinência de número, nos mostra que está no plural. Poderia ser apenas menina, seria singular, mas eu acresci o S. Nós temos aí, portanto, uma desinência nominal de número, nos mostra o plural. A vogal temática é o elemento que se junta ao radical da palavra, como eu já falei, já adiantei a vocês anteriormente, para que compreendessem o que é o tema, certo? Nos verbos, nós temos três tipos de vogais temáticas, segundo as conjugações verbais. Vamos ver quais são. Assim, essa vogal temática dos verbos da primeira conjugação, nós temos A, segunda conjugação, E, e terceira conjugação, I. Uma coisa que é muito interessante nós falarmos também é o seguinte, os verbos terminados em O pertencem à segunda conjugação, por conta da tradição, aquilo que eu já falei com vocês, a questão histórica, a questão da etimologia, do estudo da língua. O verbo POR, por exemplo, antigamente era POER, tanto que nós temos o espanhol, o PONER, o TENER. E esses verbos terminados em O, como não existe quarta conjugação em língua portuguesa, em nenhuma outra língua derivada do latim, pertencem também à segunda conjugação. Eu já falei isso em aulas anteriores e até quando nós estudamos o verbo também. Dessa forma, nós temos o verbo AMAR, pertencente à primeira conjugação, porque quando está no infinitivo, ele tem a vogal temática A. O verbo VENDER, quando está no infinitivo, apresenta a vogal temática E, portanto, é de segunda conjugação. O verbo SORRIR é de terceira conjugação, apresentando a vogal temática I. A dica, que eu já dei spoiler para vocês, que é essa vogal temática, ela é identificada com o verbo no infinitivo e verbos que têm a vogal temática O, pertencem à segunda conjugação. Nós temos também algumas vogais e consoantes que funcionam como ELOS, funcionam para ligar elementos dentro do nosso vocábulo, dentro da nossa palavra. Agora, no caso, o nosso primeiro exemplo, são as vogais de ligação, que são elementos incluídos nessas palavras para facilitar a pronúncia. Então, aí nós temos uma questão fônica. Exemplo, MARISIA e BANANEIRA. Vejam que aqui, nós teríamos MAR e o seu sufixo. Ficaria MAR-ZIA. Porém, em língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Eu já falei sobre isso para vocês também. Sendo assim, essa vogal, ela liga esses elementos, funcionando como uma vogal de ligação. A mesma coisa acontece em BANANEIRA. O meu radical BANAN, aqui com o acréscimo do sufixo IRA ficaria BANANIRA. Não fica muito bom de a gente pronunciar, certo? Sendo assim, foi acrescentado o E, que é uma vogal de ligação. E isso acontece também com palavras como GASOMETRO, por exemplo, onde nós temos o radical GAS, E nós temos aí o seu sufixo METRO. Ficaria GASMETRO. Não teria muita, muita, é... Uma boa relação fônica. Sendo assim, o O foi acrescido como uma vogal de ligação. Da mesma maneira, as consoantes de ligação são elementos incluídos aos vocábulos, também auxiliando na sua pronúncia. Por exemplo, CAFETEIRA. Gente, ficaria CAFEIRA. Imagina. Oi, tudo bem? Você pode colocar o CAFÉ para fazer na CAFEIRA? Ficaria estranho, certo? Da mesma forma, o CHALEIRA ficaria CHAEIRA. Lugar de fazer CHÁ, CHAEIRA. E assim, essas consoantes, elas são também acrescentadas para que possam contribuir na pronúncia e entonação dessas palavras. Elas ligam, elas são um elo entre o radical e os seus sufixos. Espero que essa aula tenha sido útil, que vocês tenham compreendido que toda palavra tem uma subdivisão em morfemas e que esse morfema é a menor unidade significativa dentro de qualquer vocábulo. Um beijo e até a próxima!